Olá! Olá! Onde estou de ouvir? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Ela menina que vem e se passa, Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de panela, O seu balanço é mais que um poema, Que a coisa mais linda que vem ao passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, A beleza que é a unha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse, que quando ela passa, O mundo interino se enche de graça, E fica mais linda por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Ela menina que vem e se passa, Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de panela, O seu balanço é mais que um poema, É a coisa mais linda que eu vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, A beleza que não é só minha, Que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse, que quando ela passa, O mundo interino se enche de graça, E fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, E ela menina que vem e que passa, Um doce balanço, caminho do mar. Um doce balanço, caminho do mar. Um doce balanço, do sol de panela, O seu balanço é mais que um poema, É a coisa mais linda que eu vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, A beleza que não é só minha, Que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse, que quando ela passa, O mundo interino se enche de graça, E fica mais lindo por causa do amor. Porque eu sei do amor, porque eu sei do amor, porque eu sei do amor.